Salve nação! E a treta dos jogadores com os jornalistas, hein? O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, mandou a Real e deu no meio do Neto e Casagrande, após citar Gabigol e Cássio. Os jornalistas que ofendem não têm o meu respeito. Teve também Casagrande e Neto pistolas com a atitude de Gabigol e Abel. E o Abel? Cês não perceberam? Que o Abel o cara... Fica aí até o final do vídeo que você vai ver isso tudo com todos os detalhes. Após o jogo do Palmeiras, Abel mandou a Real e deu no meio dos comentaristas, mantendo o recado a Casagrande e Neto. Se liga aí, ó. Eu chutei um microfone e parece que matei alguém. Estava num sítio, peguei num telefone, num sítio onde, na minha opinião, não deviam estar jornalistas, quando eu não sabia que estavam jornalistas. Estavam três jornalistas. Aqui estão jornalistas. Estão dez, têm câmaras, não tinha lá nada. Eu vejo os jornalistas têm que... O sindicato, os jornalistas têm que... É assim, eu para respeitar os outros, primeiro tenho que ser respeitado. Eu para respeitar, tenho que ser respeitado. Eu só quero o respeito do outro, tenho que respeitar. Portanto, isto é só para quem servir a carapuça. Os jornalistas que respeitam os outros, que respeitam os profissionais de futebol, têm o meu respeito. Que criticam de forma construtiva. Os jornalistas que ofendem, não têm o meu respeito. Têm os bons e têm os maus. A carapuça serve a quem quiser. É como os treinadores, têm bons e têm maus. É como árbitros, têm bons e têm maus. É como dirigentes, têm bons e têm maus. E a carapuça serve a quem quiser. Sobre isso eu nem me queria alongar muito mais sobre isso, porque a minha função, eu tenho uma função muito clara no futebol. A minha. O que se passa à volta, o circo à volta, eu não sei. Nem quero se fazer parte desse circo. Que é um circo, eu entendo, que dá cliques, que dá views. Então dizer mal das pessoas, então é que dá. Vais-te a ver aquele jornalista de Porto Alegre, que me ameaçou publicamente. Eu não vi nenhum pedido de desculpa do sindicato de jornalistas a pedir desculpa. Quer dizer, desculpe que este jornalista fez isto e isto. Não vi. Eu gostava de ver. No mesmo sítio onde ele me ameaçou. Porque eu não ameacei ninguém. Volto a dizer. Quem quer respeito, tem que ser respeitado. E se têm dúvidas do que eu digo, vão ver o que é que disse o capitão do Flamengo. Sobre o jornalismo e sobre os jornalistas. Vão ver o que é que diz o capitão do Corinthians. Vocês têm que estar mais atentos. Não pode ser. Alguma coisa está mal. Se calhar somos nós. As atitudes de Cássio e Gabigol que a Bel estava se referindo durante a entrevista coletiva foram respostas após perguntas na semana passada, onde Gabigol e Cássio chegaram até a discutir com os jornalistas. E também que vocês pudessem explicar aquele gesto lá que a TV faz. Eu vou te falar sobre o gesto. Eu estou cansado de criar polêmica em velha situação. Estou sempre querendo criar polêmica. Você usa meu timão. Meu timão é em pró do clube. Tenta ajudar o clube. Porque às vezes você atrapa. É, mas eu vi o negócio sempre polêmica. Sempre querendo fazer uma polêmica. A TV da transmissão que mostrou. A TV da transmissão que mostrou. Você principalmente quer sempre fazer uma polêmica, cara. Sempre fui respeitoso com você. E sempre foi assim. Pode dizer que eu contasse respeito com a torcida em Corinthians. Eu? A TV da transmissão mostrou. Por isso que a gente está perdendo. Mas vocês não postaram nada que eu contei com respeito com a torcida, né? Ou postaram? Não estou nem... Ah, não sabe o que acontece no teu site? Não, não. Eu estou aqui trabalhando. Eu não sei o que foi postado lá. Por isso que eu estou te perguntando. É, vocês... Cara, de maneira que o motivo que eu faltava respeito com a torcida do Corinthians, eu tenho que ir fora. Porque daí faltou respeito. E assim, com vocês comigo. Eu acho que tem que ter mais respeito. Quando tem problema, quer me criticar. Falar o que quiser comigo. Agora, numa situação, vocês queriam problemas, cara. Criar matéria. Criar um monte de coisa, assim. Eu acho que é um pouco de falta de respeito comigo. Perto, cara. Isso é chateado. Porque eu tenho que dar entrevista com um monte de gente aí. E é uma falta de entrevista não é só comigo. É com os outros, cara. Porque às vezes a assessoria de imprensa pega e leva o jogador. Não é só falta de respeito comigo. É falta de respeito para os outros companheiros que estão aqui. Foi a transmissão da TV que colocou um vídeo, cara. Vocês não postaram nada no site de vocês? Eu não sei. Eu estou trabalhando aqui, cara. Eu nem... Nunca sabe nada. Pô, cara. Não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, do primeiro minuto que a gente entra no Ninho. E é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda. Desculpa o palavreado. Você falou também, né? Sobre algumas coisas que saíram. Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas com a torcida. A torcida vem para o Maracanã. Há um momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês. Tem problema da gente com vocês da imprensa. Porque vocês falam... Entre vocês não tem. Tem da gente com vocês da imprensa. Porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor. O Flamengo não é Big Brother. O Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras de fofoquinha e tal. Mas quem não gostou nada da fala de Abel foi Neto e Casagrande que ficaram irritados. E bastante pistolas com a atitude do treinador do Palmeiras e do atacante do Flamengo. Bora ver. Abel Ferreira. Então, eu, sinceramente, eu não quero mais discutir o que ele falou, o que ele deixou de falar de... Bom, às vezes, a gente está discutindo o que o treinador fala na coletiva, velho. Eu cansei disso aí, Cascão. O Cássio foi mal com o meu timão e com o Vessone. Porque o meu timão não é do Corinthians. O que não pode é todo momento. É o Palmeiras deixar de falar de futebol. E o Abel... Vocês não perceberam que o Abel é um cara inteligentíssimo. Será que ninguém percebeu que o Abel muda o foco naquilo que ele quer para que gente ir na segunda-feira, ou na quinta, ou na quarta? O Abel, ele tem a sabedoria, ele é inteligente. E eu percebi isso ontem. Ele falando do Cássio, ele falando do Gabigol, ele falando da imprensa. Ele... Eu não posso usar essa palavra. Mas ele deita e rola em cima da cabeça da gente. Ele pauta os programas. Ele pauta tudo o que ele quer. Será que vocês não perceberam isso? Em sua coluna no UOL, Casa Grande já tinha criticado a atitude de Gabigol. O comentarista tinha falado que vê oportunismo após Gabigol dizer que Eric Faria tinha falado muita merda antes do jogo contra o Fluminense. Casa Grande disse que Gabigol tinha que falar na hora, e não apenas no momento favorável para tentar ridicularizar o Eric Faria ao vivo. E aí, nação? O que vocês estão achando de toda essa treta, hein? O Gabigol deu aquela tretada com o Eric Faria. E por coincidência, Cássio já tinha batido boca com o repórter do meu timão, que chegou a questionar se ele estava em prol do Corinthians ou não. O que vocês acham sobre tudo isso, hein? O jornalista tem o direito de questionar o atleta? Ou vocês estão com o jogador, tá tudo muito chato, os jornalistas estão vendo o problema em tudo. Bora botar fogo na discussão, eu tô bem curioso para saber o que você acha através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Tamo com quem nessa? O Abel tá certo em criticar os jornalistas e exaltar o Cássio e o Gabigol? Ou vocês acham que os jogadores estão muito irritados? Eu quero saber da tua opinião. Mas antes de você comentar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!